E a gente começa falando da região norte. O Ministério Público pediu 100 mil reais por danos morais coletivos de vereadores de Jataizinho que participaram de uma sessão da Câmara direto da praia. O caso envolvendo os dois parlamentares de Jataizinho, cidade que fica nas proximidades de Londrina, ganhou repercussão em janeiro desse ano. Antônio Brandão, do PDT, e Bruno Barbosa, do Cidadania, participaram de uma votação extraordinária da Câmara Municipal direto da areia de uma das praias de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Além disso, por diversos momentos da sessão, os parlamentares tiveram atitudes estranhas, como consumo de bebidas em copo térmico, risos e gargalhadas durante a discussão dos projetos. A sessão que foi proposta ali foi votada em dois turnos e não demorou nem 25 minutos e foi transmitida pelo YouTube da Câmara de Jataizinho. A gente vai relembrar como foi a participação dos vereadores direto da praia. Para quem está no YouTube, tem o vídeo, então, Jovem Pan, Grupo Rico e o nosso canal. Quem está pelo rádio vai conseguir ouvir. E é só você imaginar os dois embaixo de uma barraca ali na areia da praia discutindo as votações. Coloque em votação, vereador Bruno e vereador Antônio. Vereador Bruno favorável. Vereador Brandão favorável. Aprovado por oito votos a zero. Vai demorar para acabar? Nada mais a ser deliberado na reunião de hoje. Agradeço a presença dos senhores vereadores. Quem questionou ali vai demorar para acabar? Para quem está só escutando pelo rádio é o vereador que está sentado ali na areia. Então ele estava com pressa para finalizar essa votação. Olha, a ação proposta por meio da primeira promotoria de justiça de Ibiporã, o Ministério Público apontou que a situação gerou uma grande repercussão negativa para o município na imprensa regional e nacional, além das redes sociais. Por conta disso, o Ministério Público pediu 100 mil reais em danos morais coletivos dos dois políticos, sendo 50 mil de cada um. O MP também ressalta na acusação que os vereadores atentaram contra os princípios constitucionais da administração pública, especialmente o da moralidade. A gente vai acompanhar agora o que disse o promotor de justiça, Bruno Vagais. Os vereadores confirmaram que participaram dessa votação durante o momento de lazer nas areias da praia de Balneário Camboriú. Eles não apresentaram nenhuma justificativa para que naquele momento se dirigissem a um local mais adequado, como por exemplo o apartamento em que se encontravam. E também no curso das investigações, nós concluímos que o presidente da Câmara Municipal de Jataizinho não chegou a acionar o sistema de participação remota previsto em uma resolução interna, pelo que em nosso entendimento a sessão deveria ser presencial. Até porque os outros sete vereadores que compõem a casa legislativa estavam presentes no prédio da Câmara durante a votação. Portanto, o Ministério Público entendeu que o princípio da moralidade pública foi gravemente ferido. Vale lembrar que os vereadores participaram dessa sessão remota lá em janeiro da praia justamente para votar o reajuste dos próprios salários. Então, valia o esforço de ter que trabalhar ali da praia, né? Eles abriram a sessão remota para aprovar esse aumento de quase 6% no salário do prefeito, vice-secretários municipais e também a ampliação do vale alimentação dos servidores públicos. Por meio de nota, o advogado dos vereadores, que é o Jordan Rogat Moura, ressaltou que acredita na improcedência da ação. Ele também destacou que o Ministério Público se equivocou ao pedido de danos morais porque a conduta dos vereadores estava amparada em regulamento interno e, portanto, não se caracterizou ato ilícito. Agora, é ilícito? Pode não ser, mas é imoral, antiético. A gente vê dois vereadores consumindo bebidas ali suspeitas em copo térmico, a gente não pode afirmar nada, dando risada, reclamando do andamento da sessão tudo da areia da praia. Bia, não seja assim. Pelo amor de Deus, eles não queriam ir para um apartamento, vestir uma camiseta, porque, senão, o suco de laranja que eles estão tomando ali no copo ia esquentar. Alguém tem dúvida que era suco de laranja, talvez um suco de melancia, e daí eles não podiam ficar ali na sessão se incomodando e esquentar. Pelo amor de Deus, mesmo no copo térmico. Então, eles estavam ali muito ocupados. A gente percebeu ali, querendo que a sessão acabe rápido. Então, veja, a gente está discutindo aqui a aposentadoria de governador, daí a gente percebe que vereador do interior está mais preocupado com o suco de laranja, talvez batizado. Então, é isso. Esse é o escárnio que a gente enfrenta independente da região. Então, quando a gente discute e fala de uma reforma administrativa, o que é fundamental é acabar com todo tipo de privilégio, seja no judiciário, no legislativo, no executivo, seja a esfera que for, nos municípios, no estado, no governo federal, porque é isso. Se você olhar bem para toda a gordura que esses privilégios garantem, inclusive poder votar ali da areia da praia, talvez sobraria espaço para cortar imposto, Bia. Porque, olha, a gente não para de pagar imposto, seja em PTU, IPVA, imposto na gasolina, meu Deus do céu, até para quem está se preparando para poder curtir uma noite de sexta-feira, tenha certeza. Ali no barzinho, tomando alguma coisa, ou simplesmente jantando com a patroa, você vai estar pagando imposto e garantindo que o pessoal trabalhe da areia da praia. Mas deve ser ali, porque eles deviam escutar aquela música na areia da jovem guarda, que o escritório deles é a praia. Ou talvez ali um Charlie Brown Jr., não sei. É um pessoal animado, que trabalha duro, até da areia da praia. Olha, e só para estender um pouco mais, Pedroso, a gente costuma aqui criticar bastante a judicialização da política, mas vamos reforçar que, nesse caso, o Ministério Público precisou atuar, até porque a Câmara de Vereadores de Jataizinho não adotou nenhuma medida contra eles. achou isso um ato completamente normal.